Olá a todos! Na aula de hoje a gente vai continuar vendo a parte de reuso de memória em arquivos. Então na aula passada a gente viu a parte de reuso estático, e a gente viu como ele funciona, como ele trabalha, e a gente basicamente reconstrói o arquivo. Reuso dinâmico a gente tenta evitar esse passo, reconstruir todo o arquivo e fazer uso realmente das posições de memória dentro do arquivo ali, dentro dos registros que foram marcados como removidos e que estão disponíveis para uso. Então quando eu vou usar um reuso dinâmico? Quando tem aplicações que são mais interativas, tem dados que são voláteis, toda hora você está manipulando o seu arquivo, fazendo novas inserções, remoções, atualizações, então você tem uma volatilidade ali dentro do arquivo. Constantemente você está alterando ele. Estratégia geral, parecido com a ideia do reuso estático, você vai marcar o meu registro para removido. Então tem um campo a mais aqui que está dizendo se meu registro está ativo ou não. Eu marquei ele aqui como removido, mas os dados continuam lá, o nome do produto, a quantidade, só está marcado como esses dados não estão sendo utilizados mais, esse registro não está sendo usado. Durante a inserção eu vou tentar reaproveitar esse espaço. Perfeito? Então essa que é a ideia. Então os desafios que a gente tem disso aqui é marcar os registros, como logicamente removidos, pode ser feito com um campo, um bit é suficiente. Identificar se esses registros marcados podem ser reaproveitados. Localizar eles, então eu preciso para eles sem fazer uma busca exaustiva, então eu preciso de uma estrutura de dados. auxiliar para isso. Então eu preciso de um acesso imediato aos registros marcados. Eu posso ficar procurando dentro do arquivo se existe um registro disponível para uso quando for inserir. Então tem que ter isso aí numa lista. Essa que é a ideia. Então uma forma de fazer, pensando em registros de tamanho fixo. O que é um registro de tamanho fixo? Pensa numa struct em C. Então pensa aqui. Você montou uma struct e tem o produto, a quantidade, esse ativo aqui. É a sua estrutura. Todo registro desse tipo de estrutura vai ter o mesmo tamanho. Então eu tenho uma lista encadeada de registros eliminados. Então a minha lista vai conter os RRNs, as posições relativas daquele registro dentro do arquivo. Então eu vou colocar lá na lista. Toda vez que um registro é removido eu vou lá e adiciono. Inserção e reuso, como eles têm tamanho fixo, tanto faz quem eu estou pegando para utilizar. Então eu faço o que? Inserção e o reuso desse espaço sempre no início da lista. Isso vira o que? Uma pilha. Lembra? O que é uma pilha? É uma lista onde eu tenho uma regra de inserção e remoção, sempre no topo. Então está aqui. É uma lista ligada, mas todas as operações são feitas no topo. Virou uma pilha. Perfeito? Então essa que é a ideia do reuso dinâmico. Então inicialmente você tem uma lista vazia. Faz a remoção do registro. Então você vai marcar ele e colocar o RRN dele na pilha. Vou lá e coloquei o 43. Vou lá e coloco o 15 e assim por diante. Vou inserir um novo registro. Primeira coisa, a lista está vazia? A lista está vazia e não tem espaço para reuso. Faz o que? Insere no final do meu arquivo. Não. Tem registros na minha pilha. Então eu vou fazer o que? Remove dessa minha lista aí nessa pilha. Faz a operação de desem pilha. E vou inserir os dados naquela posição do arquivo. Então eu vou sobrescrever os dados no arquivo. Perfeito? A atualização, como é um registro de tamanho fixo, ela ocorre no próprio registro. Não tem problemas aí de atualização. Ok? Então essa que é a ideia. Aqui um exemplozinho. Tem um arquivo com dados. Inicialmente minha lista está vazia. Então todos os registros estão ativos. Aqui ó. Vou fazer ali uma operação. Remover o registro de RRN1. Ele é marcado como inativo e eu coloquei ele na minha pilha. Repete aí e vamos para o próximo passo. O registro de RRN3 também foi removido. Coloca ele na pilha. Tá? Perfeito. Está aqui marcado como inativo também. Quero inserir um novo registro. Tem gente na pilha? Tinha o registro 3 e o 1. Tá? Lembra aqui ó. Tem 3 e o 1. Bom, pega o 3. É o primeiro da pilha. Todos tem o mesmo tamanho. Então tanto faz quem eu estou pegando. Peguei ali. Opa. Coloquei um novo conjunto de dados aqui. E marquei como ativo. Perfeito? Perfeito. Tá? Então essa é a ideia do reuso dinâmico. Tá? Eu também tenho a questão do reuso dinâmico com registros que tem tamanho variável. Ou seja, ele não é definido como uma struct. Eu tenho uma sequência de campos separados com algum tipo de separador, um delimitador. Por exemplo, um arquivo CSV. Tá? Então você pode ter um arquivo CSV que guarde realmente o nome do produto e a quantidade. Então o nome do produto, ele não vai ter sempre a mesma quantidade de bytes. Como se fosse um vetor de char. Tá? Ele vai ser separado por um ponto de vírgula, por uma vírgula. Tá? Então ele varia de tamanho ali. Tá? Então pra poder fazer o uso, a minha pilha ela tem que guardar mais informações agora. Então além do RRN dos registros removidos, eu tenho que guardar também o tamanho do registro que eu removi. Então aqui ó, removi o registro 16, tá? Ele tem 34 bytes. O registro na posição 75, ele tem 13 bytes. O registro na posição 3, ele tem 21 bytes. Tá? Posso fazer inserção sempre no início da minha lista. Tá? Como se fosse uma pilha. Mas agora eu não posso simplesmente pegar o primeiro dessa pilha pra poder usar. Tá? Porque o tamanho é variável, vai depender dos dados que eu estou inserindo. Ok? Então, inicialmente a gente começa com uma lista vazia. Remover um registro. Mesmo procedimento. Insere o RRN. Impilha. Tá? E marca ele como inativo no meu arquivo. Inserção. Lista vazia. Inser no final. Caso contrário, eu tenho que procurar na lista agora um registro adequado. Então não é simplesmente pegar o primeiro do topo. Eu vou ter que olhar alguém que tenha um tamanho, tá? Que seja grande o suficiente pra caber os meus dados. Então não posso ver que o primeiro da minha pilha aqui é 34. Mas eu tenho 50 bytes pra guardar. Não vai caber. Ah, vamos pro próximo. 13. Não vai caber. Próximo. 21. Não vai caber. Insere os dados no final do arquivo, criando um novo registro. Ah, não. São só 30 bytes. O primeiro já é suficiente. Então pega ele e insere os dados nesse registro selecionado. A atualização depende, né? Mudou o tamanho do seu registro? Ele ficou maior do que o que você já estava utilizando? Então não é suficiente. Remove e inclui um novo registro. Faz uma nova inserção. A atualização nesse caso é uma remoção seguida por uma inserção. Se os dados crescem, tá? Aumento de tamanho. Perfeito? Tem algumas coisas que eu posso pensar aqui pra fazer essa seleção de qual é o melhor registro pra escolher, tá? A gente faz uma busca sequencial nessa lista e eu posso escolher o primeiro, né? O first fit. O primeiro que tivesse tamanho suficiente pra mim tá bom. Então, por exemplo, imagine que eu precise de só 10 bytes. Bom, aqui ó, 34. Já é suficiente. Pega o primeiro. Posso pegar o best fit. Então o espaço mais justo possível. Então vou desperdiçar o mínimo possível. Preciso de 10 bytes? Opa, tem 13 aqui. É o mais justo possível. Tá? Não fico desperdiçando espaço e memória. O worst fit. Então eu caí de novo no 34 aqui. Pega o maior. O maior espaço possível. Tá? Ok? Ah, nenhum deles é adequado. Isso é no final do arquivo. Ah, mas você pegou ali um registro. Você precisava guardar 10 bytes e pegou um registro de 13, ou de 21, ou de 34. Sobrou espaço. O que você faz com esse espaço? Você insere de volta na pipa. Então ele fica como espaço pra ser reutilizado. Então dá pra você fazer isso daí. Aqui alguns exemplos, né? Então vai ser só de novo registro tamanho 10. Aqui eu teria alguns registros disponíveis. Então no first fit seria ali o registro de 252. Tá? 34 bytes. Então o best first pega aqui o registro de 75. Então só os 13 bytes. O worst fit ali pega o 113. É o que sobra mais espaço. Tá? O espaço que sobrar coloca de volta na pilha lá. Perfeito? O problema disso aqui é que isso gera fragmentação. Ou sobra espaço dentro do registro ou sobra espaço entre os registros. Tá? Então você pode simplesmente colocar de volta na lista encadeada, como eu já frisei. Tá? O problema é que você não tem garantia que vai conseguir reutilizar esse espaço. Às vezes sobrou muito pouco e você... Ele não cabe nada. Imagina que você pegou 10 bytes e guardou dentro de 13. Sobrou 3. 3 bytes e não cabe nenhum int. Então... É um problema aí. Vamos reutilizar agora 3 bytes. Sobrou muito pouco. Ok? Então... Tá? Você tem problemas de fragmentação interna e externa. Sobrou o registro. Colocou lá na lista. Tá? Espaço muito pequeno. Não dá para armazenar nada. Uma solução que eu poderia fazer é tentar juntar esses espaços vazios adjacentes. É... O problema é que estar adjacente na lista, tá? Estar adjacente aqui nessa lista, não quer dizer que está adjacente no arquivo. Então, juntar esses espaços é uma tarefa difícil. Porque você tem que procurar se aquela posição no arquivo que tem um espaço vago, tá? Ela termina onde começa um novo espaço vago. Então, você tem que ficar fazendo uma comparação de posição com posição. Dois em dois elementos aqui, todos contra todos dentro dessa pilha. Então, é custoso você tentar fazer esse reuso de espaço. E não é garantia que vá conseguir fazer. Perfeito? Tá? Então, tem algumas opções aqui. Então, o espaço desperdiçado desse da fragmentação interna. A gente pode tentar usar um first fit, um best fit para minimizar isso. Tá? Fragmentação externa? Posso usar um worst fit. Ok? Não é garantia que vai resolver todos os seus problemas de fragmentação. Você está tentando só minimizar o problema. Perfeito? Espero que tenham gostado aí da aula. Qualquer dúvida, vocês deixem um comentário aí. E até a próxima.